é com as mídias então muitas vezes você tinha que sair da sua oficina anotar o código da peça no papel e até auto peça a distribuidora para comprar a peça depois veio a de vento do telefone facilitou um pouco aí veio motoboy hoje em dia se com a mídia você tira foto da peça já manda você já vem motoboy nem sai da oficina então se a pessoa eu acredito não não se adequar essas realidades ele tá fora do mercado e olha o custo dele que o cara tem às vezes de parar a mão de obra dele se deslocar até o cliente se deslocar até a loja às vezes vai na loja não encontra peça né na Samatec não tem isso mas às vezes o cara ia numa outra loja não encontrava peça tem que ir para outra loja olha o tempo que ele se desloca hoje com o whatsapp com o telefone ou com contato mais próximo com o vendedor não tem mais isso o tempo que ele tá ligando e a peça chega ele já desmontou a máquina já deixou a máquina limpinha para quando chegar a peça nova instalar e colocar para funcionar então isso aí realmente traz uma eficiência e o profissional hoje que não sabe trabalhar desse jeito cara vai sair do mercado porque vai ver uma empresa desse tamaninho um cara que tá começando agora que às vezes trabalha não falo mal porque toda empresa que é grande hoje a gente vê o estrutura de grandes empresas o cara começou às vezes numa garagem só pequeno então cara que hoje tá tendo resultado que tá grande que tá desenvolvendo começou pequeno mas o lance não é começar pequeno eu tava falando agora com Fábio depois você quiser entrar nisso Fábio né que é importante esse assunto o cara ele pode começar pequeno mas para ele chegar onde ele ele precisa chegar ele tem que mudar algumas posturas tem que mudar principalmente a mentalidade né então toda empresa que é grande se precisar Exato 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 Inscre dashboard E aí E aí